Em nome de Águia Produções, segura aí! Wesley Rocha, a pegada é show! Já sei, a gente vai voltar mais uma vez E vai durar um mês e vira ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua a tentar Tanto eu bater na mesma tecla, ela quebrou E tanto botar lenha na fogueira, ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Em nome de Águia Produções É o Wesley Rocha ao vivo, bebê Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai Você me usa e depois você vai Você me usa e depois você vai Yeah